Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo. Pedido do inscrito, Reginaldo Rodrigues. ICH Sargento Canella Montras, nasceu no dia 25 de fevereiro de 2018, com registro 5544 BD. Composição racial, 3 quartos holandês, mais 1 quarto G. Pai, Bake Hill Montras, registro, AX-145128, holandês P.O. Mãe, ICH Canella Teatro, registro, S-3377. Composição racial, meio-sangue G, meio-sangue holandês. Animal de criação e propriedade do José Renato Chiari, da Fazenda São Caetano, do município de Morrinhos, no estado de Goiás. Jovem reprodutor de pelagem preta na sua maioria, coletado pela Central ABS Pecplan. Possui excelentes aprumos, ótima abertura peitoral, com excelente profundidade torácica. Barbela curta, cabeça bem proporcional ao corpo. Boa capacidade respiratória, perfil crâniano retilíneo, olhos salientes, orelhas curtas e voltadas para frente. Marrafa levemente alongada, bem constituída. Pescoço harmonioso e forte, com leve inserção de cupim. Linha dorso-lombar plana, garupa nivelada ao dorso, sendo larga, de bom comprimento. Costelas espaçadas, arqueadas e longas. Aparelho reprodutivo top, bem corrigido, curto. Pedigree de alta consistência leiteira na raça holandesa. E na raça G, animais consagrados em torneio leiteiro. Na linha paterna, Bechhill-Montroz. Touro holandês P.O. de quase 2 mil quilos de leite de PTA. Que é a habilidade de transmissão prevista para suas progêneas. Com mérito positivo para queijo, com mais de 51 mil filhas avaliadas. Em 6.342 rebanhos. Na sua linha materna, ICH Canela. Uma grande doadora de embriões. Vaca top entre as top mil girolando. Tem lactação vitalícia, ou seja, lactação de toda a sua vida. De 101.692 quilos de leite. Em 2.645 dias somados. Com habilidade prevista de transmissão leiteira para suas progêneas. De 1.887 quilos de leite. ICH Sargento Canela-Montroz. Está em teste de progênea pela Embrapa e a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Com a previsão de resultado para 2027. É genotipado a 2A2 para beta-caseína. Que é o código da proteína do leite que indica a facilidade de digestão do leite no organismo. Com redução significativa de alergias ao leite. ABI para capa caseína. Que é o código da proteína do leite que indica rendimento intermediário na produção de derivados do leite. ABI para beta-lactoglobulina. Código da proteína do soro do leite. Que neste caso indica rendimento intermediário na produção de derivados do soro. ABI para beta-lactoglobulina. Até o próximo vídeo.